12 horas e 40 minutos, estamos de volta com o programa da comunidade, você do outro lado pode participar e fazer esse programa junto conosco. 3307-3951, 3307-3952 e agora eu tenho uma dica pra você que tá aí assistindo a gente, uma dica excelente, viu? Você quer subir na vida, ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro? Você precisa acreditar em você, então venha estudar na Unip, você faz a sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso, viu? A partir de 139 reais mensais, isso mesmo, 139 reais mensais, é a sua chance de escrever a sua história, aqui você pode, não perca mais tempo, inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br As inscrições são gratuitas, é hora de investir no seu futuro e melhorar a sua vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800-725-0045. Chegou sua vez? Venha para a Unip e melhore de vida, porque aqui você pode. Amaral! 12 horas e 41 minutos, está na hora da gente falar desse período chuvoso que me parece antecipado e que tem causado muito transtorno, principalmente para quem mora em área de risco aqui na capital amazonense. Nós vamos acompanhar agora uma reportagem, que daqui a pouco a gente começa a trazer para você as ocorrências na cidade e a participação do telespectador ao vivo no programa agora. Solta aí, diretor. Das sete às oito da manhã foram registrados 24 milímetros de chuva. De acordo com meteorologistas, a previsão é que este mês deve ultrapassar a normalidade. É que até agora já choveu mais que o esperado. Essa primeira quinzena já foi bastante chuvosa, então a gente já tem acumulados em torno de 130 milímetros. A expectativa é que até 140 é considerado o mês normal em torno de precipitação, mas como ainda faltam 15 dias, muito provavelmente essa expectativa vai ser superada. Então a gente provavelmente vai ter um mês chuvoso ainda em outubro. A previsão para os próximos dias é de pancadas de chuva de intensidade moderada, trovoadas e possíveis rajadas de ventos. A gente já não entende mais nada. Um dia desse já era que não ia ter, não ia chover mais, ia fazer sol. Aí agora já vai fazer chuva. É fácil prever aquilo que está acontecendo, né? Está chovendo. A realidade aqui na capital amazonense é que quando chove, e aí eu não quero entrar no mérito da previsão do tempo não, aliás, deixo os meteorologistas com essa questão. A gente tem que falar do que acontece quando chove em Manaus. E toda vez que chove, a gente tem problema. Por exemplo, lá na zona sul da capital, em Petrópolis, o telespectador mandou para a gente imagens complicadíssimas. Observe só. Isso aqui é o Igarapé. Quando chove ali no Petrópolis, na zona sul, como fica? É uma tromba d'água que desce Igarapé abaixo e que leva medo para todas essas famílias que moram nas proximidades desse Igarapé. Está nas imagens aí para você? O telespectador que mandou esse vídeo mostra a situação do Igarapé, que fica em uma área de risco. E a gente sempre fala que essa área de risco fica lá no Beco Mário Emiliano, no Petrópolis. E toda vez que chove, está aí, Marcelo Asmar. São as imagens do medo, da insegurança e da situação precária em que vivem essas famílias. O telespectador, inclusive, está narrando aí. Solta aí, diretor. Brincadeira, hein? Até para fazer um surf aqui. Bela, moleque. Surf é pouco, meu amigo. Surf é pouco. Isso aí basta um pouco de chuva. Começou agora o período chuvoso. Está antecipado, segundo os meteorologistas. Mas está chovendo. E quando chove, a situação é essa. Não tem como a gente tirar e não usar a palavra. É medo. É o que sente o morador quando vê a água se aproximando e se aproximando nessa quantidade e nesse volume aqui. Dá medo? Não dá não, Márcio? Dá, Mara Augusto. Dá medo. E esse é um período em que essa é a palavra que vai povoar aí as famílias da cidade. A gente sai da zona sul e vai lá para a zona oeste, na Compensa 3, na Rua Prosperidade, onde também a chuva vem castigando os moradores. A gente vem aí acompanhando imagens. Olha só aí. Você vê aí o alagamento. Esse é o resultado. Esse é o reflexo da chuva na cidade. E a gente vê aí falta de saneamento básico. É por isso que está desse jeito aí. Porque se tivesse cano para escoar essa água toda, para direcionar essa água toda, não estaria desse jeito. A Mara Augusto acaba de falar de Petrópolis na zona sul. Eu mostro para você agora a situação da Rua Prosperidade, na Compensa 3, zona oeste da cidade. Esse é um período em que as pessoas, os moradores das zonas da cidade, não estavam aguardando essa quantidade de chuva, segundo os serviços de meteorologia. E agora é isso que a gente tem visto aí. Muita chuva, muito trovão e muito susto. E não acabou ainda não. Ainda tem mais estrago pela cidade por causa das chuvas. Amaral. Essa imagem aqui foi enviada, essas fotografias foram enviadas pela dona Regina, que mora lá na Rua Prosperidade. E ela explica o seguinte com as fotos. Ela diz que toda vez que chove, alaga a rua e ela acredita que é porque tem bueiro entupido. Dona Regina, a senhora está certa. Quando o bueiro está entupido, a água não escoa, a rua fica alagada, como é o caso da sua rua aí, a Rua Prosperidade. E esse é um trabalho que já deveria ter sido feito. Chama-se trabalho preventivo. Só que o problema é que aqui em Manaus ninguém trabalha com prevenção. O trabalho preventivo é desobstruir o bueiro. Eu quero lembrar aqui, aliás, tem dois anos que eu lembro disso aqui. Que a prefeitura criou uma equipe especificamente para cuidar dessa questão de bueiro. Bueiro entupido, tampa de bueiro que não tem, para cuidar disso. Eu fico me perguntando onde está essa equipe agora com essa chuva. Será que ela está trabalhando ou está enfurnada em uma rede esperando a chuva passar? Porque não tem outra coisa que passe pela minha cabeça quando eu observo uma rua nesse estado aqui, como é o caso da rua da Dona Regina lá na Compensa. A Rua Prosperidade está alagada porque o bueiro está entupido. E cadê a equipe para fazer a desobstrução do bueiro de maneira preventiva? Agora não adianta ir lá depois que a rua já está alagada, né? Tinha que ir antes. Mas vá lá depois que a água baixar e desobstrua o bueiro, desentupa o bueiro da casa, da rua da Dona Regina, a Rua Prosperidade. É o trabalho que se não faz preventivamente vai fazer de maneira corretiva. Infelizmente é dessa maneira que acontece. E o alagamento e a chuva não causam só prejuízo para as ruas não, Marcia Lasmar. Não, Amaral. A gente saiu aí agora da Zona Oeste e agora a gente vai lá para a Zona Norte. Uma escola estadual também passou poucas e boas. Os alunos passaram poucas e boas por causa dessa chuva toda. A gente fala da escola Professor Juracy Batista Gomes, que fica na Rua 40, no Mutirão, Zona Norte de Manaus. Olhem só essas imagens de você que está aí. O esgoto também não conseguiu dar conta do recado e drenar o volume de água da escola que acabou entrando aí pelos corredores da escola. Mas segundo a diretoria aí não houve prejuízo nas aulas não, viu? Segundo a Seduc não houve prejuízo nas aulas. Mas quem é que consegue estudar com esse monte de água dentro das salas de aula? Olha como se verifica aí, ó. Os alunos, coitados, que não sabem aí o tamanho do problema que estão enfrentando, levam na brincadeira, tentam tirar aí uma gracinha. Mas isso é grave. É grave os alunos terem que estudar com água nos tornozelos, Amaral. Me admira muito dizer que não houve prejuízo. A gente não está falando de pato, meu amigo. Não é pato não, é gente. Como é que não tem prejuízo se a escola está alagada? Pelo amor de Deus, é desconfiar do bom senso. É subestimar a inteligência da população. Claro que houve prejuízo. Está falando de um problema sério. Existe uma rede de drenagem de água da chuva, não é nem esgoto, porque esgoto precisa ser tratado. É rede de drenagem de água da chuva, que está completamente entupida. E parte dessa responsabilidade é da população que insiste em jogar lixo no meio da rua. Vamos ser muito francos aqui. E toda vez que começa o período chuvoso, a gente tem esse tipo de imagem. E nós não estamos mostrando isso aqui para fazer sensacionalismo barato. E nem para dizer que a culpa é da seduca ou da prefeitura, não. O que a gente está cobrando aqui é um trabalho preventivo durante o verão para evitar essas mesmas cenas no período de inverno. E aí vem me dizer que a escola alagada não traz prejuízo. Tá bom, isso aqui é aula, então. Aluno aqui descalço no meio da água, água contaminada, é importante dizer isso aqui. Isso aqui não é água mineral não, meu amigo. É água contaminada e o aluno está pisando na água contaminada. E não tem prejuízo para a educação? A menos que o professor vá agora dar aula numa escola aquática. A menos que seja assim, porque essa aqui é uma escola aquática. Toda vez que chove, como o bueiro está entupido, a rede de drenagem de água da chuva não funciona, a água vai retornar e vai alagar a escola, vai alagar a casa, vai alagar o bairro. Vai causar prejuízo sim para a educação, vai causar prejuízo sim para a população, porque não houve um trabalho preventivo. Não tem prevenção e o resultado da falta de efetividade na prevenção são essas imagens aqui. E não é só da escola. Volta lá para a Rua Prosperidade. Sai da Zona Norte aí, diretor. Volta para a Rua Prosperidade na Compensa. É o mesmo retrato. Aqui é em Petrópolis. Aqui é em Petrópolis. O Igarapé de Petrópolis, aqui é a Rua Prosperidade, que a Dona Regina mandou para a gente. Está tudo na mesma situação. É o mesmo retrato. Choveu, alagou. É regra. Choveu, alagou. Na rua, no bairro, no Igarapé e na escola. O retrato é o mesmo da falta de prevenção e efetividade. Não trabalha. Está aí. Tem a equipe e a equipe não está fazendo. E é por isso que a gente chama atenção aqui. Se tem a equipe, bota a equipe para trabalhar. Tem um erro. Um erro de procedimento. No meio dessa cadeia aí, desde o momento em que lança a ordem de serviço para fazer a desobstrução do bueiro, até essa ordem de serviço chegar efetivamente na equipe que deveria fazer esse trabalho, tem algum problema. Tem alguma barreira. E essa barreira precisa ser retirada. Eu espero que a chuva dê uma trégua. Eu espero. Porque ainda não está efetivamente nesse período. Mas a partir de dezembro não tem lero-lero e conversa fiada, não. São seis meses de chuva intensa aqui na nossa região. Quem é aqui da região sabe como é que funciona. E aí eu quero ver. Quero ver obra que não vai estar funcionando direito. As que não foram feitas vão piorar ainda mais a situação da população de Manaus. Ah, mas não dá para abarcar tudo. Meu amigo, tem que fazer. 12 e 51. Marcelas Mal, o que disse a Defesa Civil aí? Pois é, Amara. Olha só. O clima nessas condições. A gente se preocupa muito com a imprevisibilidade e com essa instabilidade toda. E a Defesa Civil já traz para a gente alguns registros somente nessa manhã. Olha só. Foram três deslizamentos de barranco no Armando Mendes, na Cidade Nova e Tancredo Neves. Isso tudo na zona leste da cidade. Teve também muitas reclamações na zona sul. Dois muros desabaram. Um no Japiim e outro no Jorge Teixeira. E duas árvores caíram. Uma delas no Jorge Teixeira e outra no Armando Mendes. Ainda bem que até a presente data não tem nenhuma vítima lesionada. Já houve também alguns dados aí divulgando, né, o índice de água que já caiu, o pluviométrico que já caiu na cidade somente nessa manhã. E a gente traz aí muita chuva na zona leste, mas onde mais choveu mesmo foi na zona sul. 39 milímetros de água que caiu lá na zona sul da cidade. Então, é um período, como você disse, em dezembro começam mesmo as chuvas torrenciais, aquelas chuvas que a gente está acostumado a ver. Mas, segundo o que está acontecendo com o nosso clima e o que está acontecendo com o nosso tempo, essa previsão aí pode ser antecipada, viu, Amaral Augusto? E isso traz mais preocupação ainda com a gente. Amaral. Eu não vou admitir aqui no programa da comunidade a gente noticiar tragédia e vítima fatal. Sabe por quê? Porque ano passado nós noticiamos aqui, meu amigo, a instalação de pluviômetros, de equipamentos que servem para monitorar a quantidade de chuvas em áreas de risco. Pessoas da própria comunidade foram treinadas para dar o alerta e para que haja prevenção por meio do trabalho da Defesa Civil. Se ocorrer, eu vou ser muito franco aqui, se ocorrer vítima fatal nessas áreas, onde foi instalado esse pluviômetro, além da falta de respeito, a prefeitura e os órgãos responsáveis pela gestão dessa informação, que pode salvar vidas, devem e vão responder no Ministério Público por vidas que serão perdidas se esse trabalho não for realizado como deveria. É descaso com dinheiro público de instalar um equipamento, de treinar pessoas, e esse equipamento devidamente não servir para salvar vidas. É não fazer a sua obrigação. São 12h54. Sou obrigado a mudar de assunto aqui? Tem a casa aí que pegou fogo? É um problema sério, né? Isso também. Questão de energia elétrica e falta de informação. Me dá as imagens que vêm da zona rural de Manaus, quilômetro 42, da rodovia M010. Uma mulher de 59 anos acabou morrendo depois que a casa dela pegou fogo. Só que ela morreu eletrocutada. Ali ela tinha uma antena de celular, aquelas antenas de aparelho de celular rural para conseguir captar o sinal da telefonia celular. A antena tombou sobre a rede elétrica e ocasionou um curto-circuito que depois veio também atirar a vida dela. Ela morreu eletrocutada e a casa dela pegou fogo por conta desse curto-circuito. Lamentável essa informação que vem ali da zona rural de Manaus, né? Zona rural de Manaus, quilômetro 42. É a dona Naísa Aparício Catequen, que morreu depois desse curto-circuito. Morreu lamentavelmente eletrocutada. Vamos mudar de assunto. Vem aí a Marcia Lasmar com uma dica para você. Chegamos a meio-dia e 55 minutos na capital amazonense. Assim é contigo. Pois é, Amaral. Tenho aquela dica especial para quem está aí do outro lado. Olha só, gente. Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para o tratamento das varizes hemorróidas, agora apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas. Varicel Creme alivia as dores, sensação de peso e cansaço das pernas, ou seja, melhora em muita qualidade de vida. Varicel Creme, quando comparado a outros cremes, para varizes, é muito mais eficaz. Porque Varicel Creme age profundamente e na causa da dor. Já Varicel Comprimidos age de dentro para fora, combatendo os sintomas das varizes, melhorando a circulação, diminuindo o inchaço das pernas. Agora, com Varicel Comprimidos e Varicel Creme, você tem o tratamento completo contra as varizes. E não esqueça, Varicel Comprimidos também é indicado para o tratamento dos desconfortos provocados pelas hemorróidas. Você encontra Varicel Creme e Varicel Comprimidos em todas as farmácias do Brasil. Não aceite outro, exija Varicel. E nas redes de farmácias Angélica e Farmabem, você encontra Varicel a preços promocionais. Varicel tem a garantia de qualidade, DIV com Farma. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Márcia Lasmar. 12h56 daqui a pouco tem destaque de polícia depois do intervalo 12 pessoas presas por tráfico de drogas na zona leste da capital. É rapidinho, não saia daí. Amaral.